Vamos lá, minha gente, porque mesmo chovendo e com um clima um pouco mais ameno, os incêndios não param de acontecer. E ontem à tarde, uma casa acabou pegando fogo. Agora o detalhe é que tinham três crianças dentro da casa, trancadas, três crianças venezuelanas. Os vizinhos tiveram que arrombar a casa para poder salvar as crianças e uma delas ficou ferida. Teve 80% do corpo queimado, né? Vamos acompanhar a reportagem? A fumaça chamou a atenção de quem estava próximo da casa, que em questão de minutos foi tomada pelas chamas. Quando eu cheguei aqui, eu só vi quando a criancinha ia já entrando no carro com a queimadura. Posto dela, assim, queimou. Aí depois eu não vi mais nada. Vizinhos perceberam a presença das crianças quando viram as vítimas gritando por socorro na janela da sala. Segundo algumas testemunhas que não quiseram gravar entrevista, as três crianças estavam naquela casa rosa, sozinhas em casa, trancadas. Os moradores tiveram que quebrar a parede ao lado da janela para conseguir retirar as três vítimas. A criança mais nova está internada em estado grave em uma unidade hospitalar aqui na capital. As três crianças são venezuelanas. Após o incêndio, a mãe das vítimas não foi localizada. O padrasto esteve presente, mas não quis falar com a nossa equipe. Estava abalado com o estado de saúde da enteada mais nova. Não vou lá, mas a criança lá quer ir lá, a criança está lá. Alguns moradores disseram que os pais sempre deixam os filhos sozinhos em casa. Os familiares não sabem dizer o que pode ter causado o incêndio. Foi um curto circuito. De repente foi uma brincadeira das crianças. A gente não tem como saber disso agora. Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura da casa foi toda comprometida. As paredes estão completamente comprometidas, com rachaduras bem grandes, risco de desabamento. A Defesa Civil esteve no local e também interditou parte da garagem da casa ao lado, porque a casa incendiada corre risco de desabar. Nossa Senhora! Olha, tem uma movimentação na internet para poder atender essas crianças. Todo mundo está pedindo que essas três crianças que foram vítimas do incêndio em Manaus precisam de ajuda urgente. Uma menina de 5 anos está internada no Instituto de Saúde da Criança, com 80% do corpo queimados. Duas crianças estão no SPA de São Raimundo. O infortúnio que foi noticiado nas mídias sociais é decorrente desse incêndio que aconteceu ontem, como a gente está trazendo, na casa do Luciano Libório, que é quem mora com as crianças e a mãe venezuelana no São Jorge. Quem puder ajudar com roupas, calçados, medicamentos, porque eles vão receber alta, se Deus quiser, as crianças vão receber alta e vão precisar de medicamentos em casa. Ou gêneros alimentícios para atender a mãe venezuelana e o padrasto, que agora eles estão cuidando das crianças, não sei se eles estavam trabalhando ou se não estão. Entre em contato com 98451-9413. 98451-9413. Tem também um outro telefone, que esse contato é da Núbia, tem do Rodrigo Lima, 98282-0119, 98282-0119, e Rafael Medeiros, 992-13-9642. Quem puder ajudar essas crianças, dando roupinhas para elas, qualquer tipo de insumo para poder dar para elas uma recuperação mais rápida e qualidade de vida. Eu vou pedir para o Rodrigo, para o Rô aqui, que cuida das nossas redes sociais, para disponibilizar esse pedido de ajuda nas nossas redes sociais. Tá bom, Rô? Desculpa, para o Ronaldo. Rô, Ronaldo, desculpa, Rô. Para o Ronaldo. Tinha Rodrigo aqui, Rô, por isso que eu te chamei de Rodrigo. Tem um Rodrigo Lima aqui, tá, Rô? Para o Ronaldo, que cuida das nossas redes sociais, para que você que está aí acompanhando o programa e queira ajudar, vá lá no TV em Tempo online e pegue os telefones direitinho para você poder colaborar e ajudar com essas três, com as três crianças, que infelizmente estão em estado grave. Uma está em estado grave, as outras duas estão sendo submetidas a atendimentos no INSPA. Vamos colaborar, tá bom, gente? Olha só esse caso que eu vou trazer para você. Lembra que eu falei agora no programa? No início do programa que a gente tem que ter cuidado com quem a gente anda? Cuidado com quem a gente anda? A gente vai falar agora do rápido de uma adolescente de 14 anos. Ela foi levada por um grupo de criminosos de dentro da casa dela, no mutirão. Ela foi localizada pela polícia e ela chegou a ser baleada na cabeça. O caso foi ontem pela manhã e ela foi localizada pela parte da tarde pela polícia. A gente vai trazer os detalhes com o Tarcísio Laine. O crime que chocou a cidade aconteceu na manhã desta última terça-feira. A jovem Raíssa Abrito do Nascimento, de 14 anos, foi sequestrada da casa onde morava, no bairro do Mutirão, zona norte aqui da capital. Nas imagens é possível ver o momento em que quatro homens armados invadem a casa e arrastam a menina para fora e a colocam em um carro Ford Ka de cor vermelha. A jovem foi encontrada seis horas depois com um tiro na nuca, em uma área de mata, no bairro Puracoacoara, zona leste aqui da cidade. Ela foi levada com vida para uma unidade hospitalar, onde passou por procedimentos cirúrgicos. A polícia civil vai investigar o caso para descobrir a autoria e a motivação do crime. Olha, segundo algumas informações, não sei se de repente já foi publicado isso, né, Dani? Ela tinha um relacionamento com um rapaz que era envolvido com o tráfico de drogas e que por causa disso parece que ela terminou com um e achou um outro homem também envolvido com o tráfico de drogas. Ou seja, a menina sai de uma roubada e entra em outra roubada. Lembrando que menor de 15 anos, que mantém relação sexual, é estupro. Não interessa se teve consentimento ou não, é estupro. E aí esse grupo criminoso entrou na casa dela e arrastou ela de lá e ela sobreviveu a uma tentativa de exepção. Ela está com uma bala aí no pescoço, não sei se a bala está alojada ou não. O Rodrigo, o Tarcísio, disse que foi na nuca. É, ficou ali. E deve ter subido, deve ter alterado ali o trajeto da bala. Não sei como que eles atiraram, se de baixo pra cima ou de cima pra baixo. Mas ela está internada no João Lúcio, que é especialista em traumatismo craniano, né? Em neurocirurgia e tudo, em traumas no crânio. E ela está internada lá, né? Cada vez mais a gente vê as mulheres do crime e menores de idade envolvidas no crime. Pra que essa agonia atrás de macho? Pra que essa agonia? Vai estudar, tem 14 anos, 13, 14 anos. Tu está achando que tu vai achar o amor da tua vida no século 21 com 13, 14 anos? Não vai achar. Vai estudar, vai ser independente. O amor da tua vida é teu estudo. O amor da tua vida é teu trabalho. É a tua independência financeira e emocional. Porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem independente emocionalmente. Depende de outra pessoa pra ser feliz, depende de outra pessoa pra viver. Então, a tua independência, mulheres, me ouçam, me escutem. Vocês só vão conseguir um par ideal, um homem ideal, bom pra vocês, se vocês se amarem primeiro. Se vocês cuidarem do dinheiro de vocês, cuidarem da vida de vocês. Aí sim, vai chegar perto de vocês alguém que seja decente o suficiente pra merecer vocês. Meninas com 13, 14 anos querendo namorar. Não, primeiro que não tem como autorizar um namoro desse. Tem pai, ninguém pode autorizar. E segundo, que o homem que pega uma menina de 14 anos é criminoso, é estupro e acabou. Acabou. Então, a meninada aí, por favor, não vai atrás de namorado. Vai estudar, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa com a vida de vocês que traga bons frutos. E não pra vocês serem retiradas de dentro de casa desse jeito, como a gente tá vendo aí. E pior ainda, vai ser magoada. Porque nem o cara tá sabendo o que ele quer ainda. Se envolvendo com uma menina de 14 anos. Nem ele quer saber, nem sabe nem o que quer a vida. Vamos lá, porque aqui todo mundo é decente. Aqui nessa banda, né? Todo mundo. Liga aí pra mim que eu quero tocar um pouquinho. Obrigada, gente. Obrigada por terem vindo. Telefone pra contato de novo. Eu que agradeço pelo espaço de vocês ter aberto pra gente aí, tá, Marçã? Nosso contato pra show é 9288-2249, tá? Inclusive, Marçã, eu esqueci de anunciar aqui, posso voltar? Sim, por favor. Dia 30 a gente tá aí fazendo uma viagem aí pro interior de Parintins, né? No Arari. Esse cabelo rosa, a unha tem. E a gente vai fazer o som vivo de ida e de volta no barco, tá? Você que quiser aí, de repente, pode entrar em contato, quiser mais informações. Parece que ainda tem vaga ainda aí. Entra em contato comigo que eu dou informações pra vocês, tá? O solteirinho é todo celebridade, viu, minha gente? Porque celebridade é que vira artista e faz um monte de coisa assim, diferente. Pinta o cabelo de rosa. Faz homenagem pro time do coração, que é o Flamengo na unha, né? Isso aí. Eita bagaceira, tá ótimo. Tu quer dar teu telefone pra contato também? Dá teu telefone pra contato. É 9247-1805, Serginho Teclas. Tá ok. Lembrando que eu estou livre sexta e sábado, hein? Tô pra freelancer. Tá vendo? Só se chamar no TV, me ligar. Sério, com o cantor, ó. Tá querendo já. Obrigada! O programa da comunidade tá terminando. Muito obrigada pela audiência. Amanhã tem mais. Fica com o solteirinho do Arrocha. Tchau, gente! Obrigado, Manaus. Obrigado, meu Amazonas. Obrigado, meus fãs, meu fã clube. Obrigado, minha família linda, maravilhosa. Obrigado, meu Deus, por tudo. Sucesso, meu novo CD. Assim, ó. Voltei para buscar alguém Que há muito tempo se perdeu Da minha vida Alguém que desapareceu Ou simplesmente se perdeu Minha querida O que fazer para encontrar A vida sem você não dá Não tem saída Diz agora o que fazer Com essa dor dentro do peito Me diz onde encontrar você Família Soriano Família França Em busca do amor Sou capaz de mil loucuras Enfrento qualquer coisa Por você, meu doce amor Me deleito